Foram cinco votos a um. Com o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de manter o indeferimento do registro de candidatura do ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco, o deputado Perita Borelli, segundo mais votado, se mantém no cargo. Em coletiva imprensa, o deputado do PV comemorou a decisão. A defesa de Barranco já anunciou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O ex-prefeito recebeu 19.227 votos na eleição de 2014, mais que Taborelli. Só não assumiu a cadeira na Assembleia por ter sido considerado ficha suja pela Justiça Eleitoral. Taborelli preferiu não atacar o adversário.